Tava com saudade de mim? Não. Não sei não. Tava com muita de drink. Tchau. Você assistiu A Casa da Barra? Assiste, é claro. Até dormir tarde pra assistir. Mas não pode assistir tudo não, que não é coisa pra criança assistir não. Mas você sabe que você vai dar uns pulinhos, né? Eu sei. De vez em quando você pinga, bem rapidinho. Gostou da minha apresentação? Eu amei. Eu fiquei chocado porque você cantou a letra de Roberto Carrojo todinho. Você saiu ou foi? Não saiu. Foi? E você não ficou tímida, fiquei passado. Fiquei chocado, sabia? Eu ligava cantando uma coisa que não seja brega funk. Fiquei no chão. É, né? Eu não queria cantar aquela música e nem queria dançar a música da Galinha. Pintadinha, só dancei a música da Galinha Pintadinha. Não, a do brega funk, mas pelo menos foi brega funk. Não, e você viu que eu fiquei surpreso, não foi? Que eu fiquei assim, eu disse, oxe, velho. Você era cantando toda. Eu fiquei sem acreditar. Aí eu disse, não, ela vai acabar na metade. Aí você continuou. Aí eu deitei pra você. Eu amei. Vai fazer o que nessas férias? Eu não sei. Eu quero a casa da barra de crianças ou nessas férias? No mês das crianças eu faço. Tá. Certo? Eu vou viajar. Vou lá na terra do Papai Noel. Onde é o Norte? Não é no Paulo Norte, porque... Não. Ele é onde ele nasceu mesmo. Onde o Papai Noel foi criado. O Paulo Norte, ele se mudou depois com a fábrica dele. Como assim? Ele nasceu lá na Finlândia. Entendeu? Ele surgiu a coisa dos presentes. Aí depois a fábrica aumentou. Meu irmão, o Papai Noel morreu. Tá criança. O Papai Noel... O Papai Noel não existe mais. O Papai Noel. Então eu morri. Tá bom. E o seu Papai Noel falou a verdade. Eu? De presente de Natal, eu quero... Eu já quis ser o Papai Noel. Eu não sou o Papai Noel. Eu quero cinco mil reais. E quero um computador da época. Não pode ser um trenzinho de madeira, não? Não. Quem sabe. Se você se comportar até o Natal, o Papai Noel pode trazer. Crianças, eu tô brincando, viu? O Papai Noel existe sim. Sim, como é. Eu não sabia porque existia, não. Existe sim. Entendeu? Ele só não usa roupa vermelha e touca mais. Porque vive desfaçado. Mas o que existe, existe. É os velhos de cabelo branco da Coroa. Os velhos que é Coroa, da Lancha, sabe? Os velhos da Lancha? Os velhos da Lancha é o Cabeça Branca. Entendeu? Dessa música aí. Aí que são o Papai Noel? É. Só que o Papai Noel é o rico milionário, entendeu? É o velho da Lancha. É. Não é não. O Papai Noel é o carro.